Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como atualizar projetos que estão na versão 6 do Angular para a versão 7. Vocês vão ver que é muito simples e dá para a gente fazer update de projetos com menos de 10 minutos. Recordando que Angular, versão 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a versão é um detalhe do package.json, o framework é Angular. Então não importa se você está utilizando o Angular versão 5, ou versão 7, ou versão 8, ou versão 6, o coração do framework, o core do framework é o mesmo. O que vai acontecer de uma versão para a outra é que vão ser adicionadas novas funcionalidades e, é claro, também vão ter bug fixes. Sempre que possível, a gente tenta atualizar o projeto. A melhor forma de a gente fazer isso é através do update.angular.io. Caso você esteja utilizando uma versão mais antiga que a versão 6, você pode fazer o passo a passo. Aqui no canal tem vídeo mostrando como atualizar projetos da versão 5 para a versão 6. Vocês podem assistir aquele vídeo para saber mais detalhes, ou então seguir o passo a passo aqui do update. E no caso da versão 6 para a versão 7, vocês vão ver, eu tenho aqui um projeto do HTTP que nós estamos utilizando no curso. É questão da gente atualizar o package.json com as versões que nós temos aqui. Coisas novas que entraram na versão 7, que é o suporte para a TypeScript 3.1 e agora também tem suporte para o Node versão 10. Vamos lá então. A primeira coisa que nós temos que fazer é atualizar a versão do Angular CLI. Para fazer isso é rodar o npm install-g arroba Angular CLI. Lembrando que se você estiver no Mac ou no Linux, colocar o sudo na frente para acesso administrador. Eu tenho aqui o terminal aberto. Vou fazer um sudo npm install-g arroba Angular CLI para poder atualizar para a última versão. Aqui eu vou entrar com a minha senha de administrador. E é só esperar finalizar para o primeiro passo ficar completo. Instalou, aqui pode dar alguns erros, mas está ok. Se a gente rodar agora um ng-version, a gente vai ver a versão global, que é a última, que é a 7.3.4. Porém, esse projeto aqui está rodando local, está ainda utilizando a versão 6.1.3, que é o próximo passo. Que é executar o ng-update. Desde a versão 6 do Angular, a gente tem o ng-update. Pode utilizar essa ferramenta para ajudar na atualização do projeto. O primeiro comando que nós vamos utilizar é o ng-update do Angular CLI, para poder atualizar a versão do CLI aqui dentro do projeto. Aqui no Visual Studio Code, a gente também tem essa parte aqui do Git, que a gente vai conseguir ver quais são as mudanças que estão acontecendo no nosso projeto. Então, ng-update, arroba Angular barra CLI. Aqui nós podemos ver que fez o update do packet.json com a dependência do Angular CLI, que antes era 6.1.3 e agora é 7.3.4. Se a gente voltar aqui, a gente consegue ver que foi feita a atualização, e a gente também consegue ver aqui dentro do packet.json, aqui na diferença do Git também. Teve umas pequenas mudanças no TS, config e no polyfills também, isso por conta dos updates que houveram para o TypeScript 3.1. Executou o update, vou fazer aqui um clear, e a gente pode rodar agora o ng-update para ver tudo o que está faltando ser atualizado. A gente pode fazer o ng-update do rtjs e o ng-update do Angular Core também, ou, se vocês quiserem, também podemos tentar fazer um ng-update all. Eu gosto sempre de fazer um por um, e eu gosto sempre de copiar esse comando aqui, para não ter chance de acontecer algum erro. E aqui nós também podemos ver todas as atualizações que foram feitas. Antes era a versão 6.1.2, agora a versão 7.2.7. Aqui no packet.json também, tudo isso aqui mudou, incluindo o rxjs também. Vou rodar o ng-update mais uma vez para ver se falta ainda alguma coisa, e está tudo atualizado. A atualização feita, o que falta agora é a gente testar se o projeto continua funcionando também. Vou fazer um ng-serve, e vou abrir uma outra aba aqui do terminal, para a gente também poder inicializar o json-server. Continua compilando com sucesso. Aqui no browser, tudo continua funcionando normalmente, nós temos a lista de curso, podemos atualizar um curso, podemos também criar um novo curso, e também tem aquela prova de conceito que nós fizemos do rxjs. E é isso, pessoal. É para mostrar para vocês como esse update é apenas o detalhe do packet.json, e esse processo é tranquilo, independente do tamanho do seu projeto. Tenho projetos maiores, executei o mesmo processo, e também não tive problemas. Lembrando que se você estiver utilizando uma versão antiga ainda do Angular, seja a versão 4 ou versão 5, se você quiser, tem vídeo na playlist do curso de Angular, mostrando como atualizar os projetos para a versão 6 do Angular, onde houveram algumas break changes. Na versão 6 para o 7, está tudo tranquilo. Por hoje é só. Lembrando, como sempre, que todo código-fonte está no GitHub, e por favor, se curtiram o vídeo, não esquece de deixar o joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!